Oi gente, o vídeo de hoje é de transformação e vocês estão vendo aí tudo preto e branco pra não dar spoiler Então, troquei a cor do meu cabelo e usei mais uma vez o tonalizante da Quintes Berenice, nessa vez a cor azulante E não fiz maquiagem mesmo, vamos vir assim na cara mesmo porque, né, não sou obrigada a fazer maquiagem porque eu só tô pintando o cabelo Então se tu quiser saber como é que ficou o resultado da cor azulante da Quintes Berenice, é só continuar assistindo o vídeo Então vamos aí pra mais uma mudança, eu já tô com o cabelo lavado, deixa eu separar ele direitinho aqui Eu lavei o cabelo com um shampoo anti-resíduo pra tirar um pouco mais da cor, então ele já tá mais acinzentadinho Mas ainda tem um pouco da tinta de antes que eu tava usando a Marsala da Quintes Berenice Vou colocar aqui as luvas, já tô com a camiseta de pintar, vocês já viram aí, né E eu vou continuar usando o tonalizante da Quintes Berenice, só que dessa vez eu escolhi a outra cor que é o azulante Então já sabe como é que funciona, tem que aplicar esse tonalizante com o cabelo molhado, né, com o cabelo lavado, sem finalizar Sério, é horrível pra colocar essa tampa da Quintes Berenice, eu apanhei um monte na outra vez Ela tem um lacrezinho aqui pra encaixar, mas tu não consegue fazer o troço enroscar aqui Tinta é um azul bem azul mesmo Consegui um dia me pintar Na verdade me pintar não, pintar o meu cabelo sem me pintar, porque olha o meu braço, já tá saindo isso Ah, queria falar um negócio sobre o tonalizante da Quintes Berenice Eu testei a última vez, eu não... Obviamente deu pra repetir três vezes esse tubinho, então eu não... Eu não mostrei, né, as três tonalizações, eu mostrei só uma tonalização, não precisava mostrar as três, né E a última eu fiz diferente, ao invés de seguir as recomendações da marca de passar o... De lavar o cabelo e aplicar o tonalizante Eu passei o tonalizante com o cabelo seco e funcionou também, então tipo, ele funciona também Não precisa fazer o mesmo processo, por exemplo, igual o da Hard Colors da Kert Que tu precisa aplicar, secar e aí depois aplicar de novo pra deixar o pigmento pegar nos fios Tu consegue aplicar ele direto no fio seco e ele pigmenta igual E eu achei que durou até mais, assim, demorou mais pra desbotar inteiramente, sabe? Então fica aí a dica que dá pra fazer do outro jeito sem precisar lavar o cabelo antes Ou tá com o cabelo molhado, né, no caso É claro que tem que lembrar de sempre que for pintar o cabelo, principalmente com tinta fantasia, que tem que lavar o cabelo só com shampoo Não pode selar com condicionador, né, porque daí senão o fio não pigmenta Nem hoje eu lavei só com o shampoo anti-resíduo E não passei condicionador nem nada Então tá aí o cabelo está tonalizado com o produto Agora eu vou esperar aí uns 20 minutos e aí eu volto pra mostrar pra vocês, então até daqui a pouco Voltei então com o cabelo finalizado, lavei, sequei E esse foi o resultado do azulante da Quinta Experiência Achei que ficou um azul claro, mas ele ficou azul, azul mesmo Outra vez que eu tinha pintado de azul turquesa ele ficou meio verde Mas assim, ele tem uns toques ainda de verde Mas eu achei que ficou bem bonito esse azul Esse tonalizante ele mancha um pouco até na hora de lavar o cabelo Eu não usei luva, porque normalmente quando eu tomo banho pra tirar o tonalizante eu lavo direto E tipo eu toco a mão meio azulada assim Mas é o primeiro que eu tomo banho, lavo e passo condicionador E tipo depois que eu passo condicionador e enxago bem ele Não sai mais nada de tinta Claro que conforme vai lavando ele vai desbotando Mas não é aquela coisa que cada vez que tu vai lavar o cabelo Escorre rios azuis né Assim como o do Marcelo da Quinta Experiência E cada vez que eu tomava banho tipo eu ficava rosa Porque todo banho saia bastante tinta, mas saia bastante de tu ver na água E essa agora aqui já na primeira lavagem Depois de passar o condicionador Eu consegui tipo espremer todo o cabelo e não sai nada de tinta Então acho que ele vai durar um pouquinho mais É uma impressão de acordo com o que eu já usei Agora vamos ver e vamos ver como é que ele vai desbotar também né Que eu acho que ele vai puxar para o verde quando ele estiver desbotando Eu não queria que puxasse para o verde Mas enfim né, vamos esperar para ver o que vai acontecer Então esse é o resultado do tonalizante azulante Até que nos pernice E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado dessa nova transformação Logo também vai sair maquiagem inspirada nesse tom de azul Maquiagem completa toda azul Então te liga aqui no canal para não perder Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece de deixar o like, de comentar e de compartilhar com as amigas Também te inscreve aqui no canal para não perder nada do que saiu por aqui Era isso e até o próximo vídeo